Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, hoje eu vou mostrar um negócio pra vocês. Eu vou mostrar, mas eu queria mostrar só quando estivesse pronto, mas como é sempre bom vocês acompanhar o progresso, né? Vamos lá, a gente tem o Togekiz aqui, que já tá farmadinho, bonitinho. Não tá no máximo, tá? Runas dele tá ok, medianamente boa, tá vendo? Os atributos legais, 14, 13, 12, amizade tá assim. Hipertreino aqui tá no roxo mais 3. Melhoria aqui já, tá no máximo, né? Não tem como ir mais. E aqui também tá no máximo. De básico é esse, 14k de speed, 17k de ataque. Em geral, ele bate primeiro que uma galera aí. Poucas volcaronas bate primeiro que ele. Na verdade, eu acho que as que bate primeiro que ele, normalmente, são as que são tímidas. Já tá full aqui. Full aqui. A minha não tá. E full aqui, provavelmente. Tem como, né? Você upar esse tributo aqui. Mesmo sem ter o level, se eu tivesse esses itens aqui, eu poderia deixar ele full. Essa parte, ó. Então, tem gente aí que consegue. Mas, em geral, eu tô batendo na frente de muitas volcaronas aí. Só que hoje, eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Que eu tô farmando agora. Aqui, ó. Nossa Feral Moça. Já tá na forma mega. Eu decidi que eu vou pegar aqui os pontinhos do Gacha pra deixar ela shiny. Ou seja, a gente vai gastar 750 pontos. Ah, não é o ideal. Compra a Marchedo. Sei lá. Vocês vão dar mil observações melhores. Mas a questão, pessoal, é que eu sou free to play. Eu não vou conseguir achar... Não vou conseguir essa falta de outra maneira. E como eu quero usar ela no time, automaticamente a gente vai ter que fazer isso. É, ontem, quando eu coloquei um vídeo, o pessoal comentou uma estratégia do Ratatá pra encontrar bicho melhor no Safari. Eu já tô juntando ticket pra fazer, mas... Muita gente perguntou qual que era a habilidade Hustle. É essa aqui, pessoal, ó. Só que ele vem com Ruei. Então, vocês não vão conseguir. Eu vou dar uma dica, então, pra vocês. Ó o tanto que eu sou gente boa com vocês, hein. Porque vocês estão querendo testar uma estratégia, mas o Ratatá não tem. Mas tem uma outra... Um outro Pokémon que vocês conseguem testar essa estratégia. Sem precisar mexer em habilidade, ó. O Togekiss já vem com ela. Deve ter outros Pokémon que vem também, mas o Togekiss já vem com ela. Então, quem tiver Togekiss aí, ó. Vocês podem testar com o Togekiss na parte de vocês. Coloca ele na frente. E vai lá pra ver. Eu até poderia testar aqui, porque eu tenho, né. Mas a minha tá com Serena e Graça, ó. Esse aqui tá com Rivalidade. Blaze. Best Buster. Deixa eu ver se eu tenho alguém com o Hustler aqui. Habilidade, né. Mold. Kay. Fire. Torment. Eu acho que é só o Togekiss mesmo que tem. É, não me recordo de outro Pokémon que tem essa habilidade. Porque ela é uma habilidade oculta, né. Então, no caso do Togekiss que já vem com ela. É, aí, ó. Ela é oculta. O que eu posso fazer pra me conseguir um... Um Togekiss com aquilo? É bredar ele. Que aí vai nascer um ovinho. Aí o ovinho... Quando nascer um Togepi, a gente vai lá e testa com o Togepi. Eu acho que mais ninguém tem, não. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha na internet aqui, se... Sturdy. Acho que vai ficar devendo, hein, pessoal. Super Luke. Nossa, realmente eu não tenho. Uai, pessoal. Parece que é só o Togekiss. Tá, né, possível, mano. Deve ter mais Pokémon que tem. Não, que ela é Raiden Ability. Eu já sabia. Agora... Eu não tinha parado pra dar uma olhada no meu inventário. Porque como eu já, sabe, tinha 100% de certeza que eu togekiss aprendia... Peraí. Aí, pessoal. É habilidade oculta mesmo. Por isso que é difícil achar lá, ó. Hustle aumenta a estatística de ataque em 50%, mas reduz a pressão do movimento em 20%. Aproximadamente... Beleza. Aí, deixa eu ver se mostra o efeito aqui fora do campo. Aqui, ó. Pokémon Esmeralda em diante. O Pokémon como se estiver no lugar... No slot no primeiro lugar, né. Mesmo que desmaiado. Há 50% de chance... 50% de chance... De que o Pokémon seja forçado ao limite superior da faixa de nível encontrado. Aí, deram as opções aqui. Só que ela, pessoal, é uma habilidade oculta. Então... É... Olha lá, ó. Togekiss vem com ela. E só que eu tô vendo aqui... Ó, Corsola também tem, pessoal. Então, vão lá. Pegar Corsola, Remorade. Corsola, Remorade. Nossa, são os Pokémon chatos de achar, hein. Darumaka. Eu não consegui pegar esse Pokémon até hoje. Darumaka também. O outro. O Deino. Quem tem Deino aí, também tem essa opção. Basicamente isso. Então, pessoal. A opção mais barata aqui que eu vejo pra vocês testar é com o Corsola. Dá pra pegar ele pescando. Eu, pra mim testar, ou eu pescaria, ou eu pego o meu Togekiss Brido. Pego um ovinho e vou lá testar. Pode ser que eu pesque um Corsola hoje que eu tô com preguiça de brindar. Mas esse vídeo, que já tá quase acabando e eu não mostrei. Eu quero apresentar pra vocês a Ferromoça só pra vocês terem uma ideia. Vamos atar com esse maluco aqui? Acho que esse aqui tá de boa. Tô atacando se tá no meu level, tá? Antes que vocês pergunte qualquer coisa. Coloquei golpe de corte de garganta. Porque eu tô vendo muita gente usando agora Marowak com Canção, né? Então isso aqui vai impedir, ó. Movimentos sonoros? Uai, será que... Eu acho que Canção é movimento sonoro. Porque, né? É Canção, não é possível. Aqui é só a gente dar um chute de salto. Olha, não. Foi de base. É porque eu não tô full, né? Aparentemente ele tá... Tá, ele tá bem mais supado que eu. Deixa eu dar um corte de garganta pra mim ver como é que é. Ah, é legal, pô. Não gostei. Ela dá tipo um... Ela dá tipo um mortalzinho, né? Não, né? Não é um mortal. É aqui, ó. Esse aqui ela pula e dá uma ajoelhada. Aquele ali, ó. Ela... Como que eu vou explicar? Ó, fica olhando pra vocês aí. Tipo, é como se ela girasse o pé do próprio tronco. Ah, mentira que esse cara é... Tá de brincadeira que esse maluco aqui era... Esse aqui, se eu tivesse com o teu GX agora, eu tava... Não, até que não, né? Ou sim, sei lá. Será que esse aqui é Red também? Não, porque ele já gastou o Red ali, né? Vamos descobrir agora. Aí, ó. Esse duplo aqui a gente ia ter problema. Mas como eu tenho um chute duplo aqui, ó. É de boa. Morreu. Tá vendo? Só que eu não vou usar ela no PVP ainda, tá, pessoal? Eu tô farmando ela ainda de boas. Eu quero deixar ela full pra mim começar a usar. Mas eu tô só mostrando pra vocês que eu tenho, tá? E esse aqui também tá um time bom pra gente enfrentar, ó. Vamos nele. É... Tô só mostrando pra vocês que a gente tá com... A feira-almoço ou o padaço aí. Não, não. Esses bichinhos aqui que tem Endeavor, ele vai tudo de base fácil. Aí, ó. Já descobrimos o que que o bichinho ali fazia. Ele era Red. Vou dar conspiração maliciosa aqui. Tá o pado ele, hein? Seve o dano que deu. Agora eu vou aproveitar, né? Já que ele tá batendo ali. Eu acho que ele não tem mais Red. Só esses dois aqui já tá garantindo agora, com certeza. Antes eu tava indo só o cantor GX, mas aí... Chegou num ponto que eu não tava conseguindo mais matar. Porque tava aparecendo uns caras igual àquele... Igual àquele que a gente enfrentou agora. Que tinha... Lead Seed. Com o Lead Seed, como o Togekis não tem ataque de dupla ataque, aí fica difícil. Mas agora com a Feira-almoça ficou bem tranquilo isso aqui. Esse aqui, por exemplo, ó. Que tem Sturge. Se pegar um Lead Seed, eu não consigo matar ele mais. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí é o que tá acontecendo muito. Muito, muito, muito. Ok. Pegue esses Pokémon que tem Sturge natural. Com o Lead Seed, ele ia ficar se curando ali. De boas. Tiranitar com escudo de defesa. Tá vendo? Isso aqui é pra gente usar no PVP. Obviamente, tem que fazer algumas adaptações mesmo. Mas vocês viram aqui a quantidade de bichinho que a gente derrotou aqui de boas. Antes, isso aqui pra mim atacar, eu tinha que escolher direitinho qual que era o time. Agora vai suave. Deixa eu ver se eu acho mais forte. Esse aqui tá bom. Tem Blasken, tem tudo. Vamos atacar esse aqui só pra gente ver. Já startou com Charizard. Golpe na garganta. Eu acho que mata com 4k de HP só. Eu acho, mano, que um chute de salto aqui já resolve. Ele não deve ser Red, não. Olha, não é que era? Era, mas deu maldição. Então, de boa. Então, um chute duplo aqui. Aí, ó. Então, esse era o teste que eu queria... Volcarona continua sendo um problema, Paulo B. Bem que a gente tem ator de equis, né? Então, tipo, meio que tá de boa. Dá uma conspiração maliciosa aqui. Se ela der aqui o Verdense, a gente pode tá em Apu. Então, ela só deu... Só deu zumbido de inseto. Pra gente passar uma Volcarona, então, vai demorar. Essa Volcarona tava full? Eu lembro que tinha um bichinho full. Eu não lembro se foi ela. Acho que eu mato ele com... Com a esferinha. Só 6 mil. Eu acho que a Volcarona é a que tava full, viu, pessoal? Só pra gente se nortear mais ou menos aqui como que tá. Porque ela não morreu num... Eu já tava mais um. Era mais dois. Mas, se eu não me engano, ela era o único dele lá que tava no máximo de estrela e no máximo de card. Quando eu tiver o máximo de estrela e card, provavelmente... Provavelmente a gente vai conseguir matar. Ó, esse blásico aqui também tá alpadinho. Antes, eu vou fazer o meu. É aqui, ó. Ela é a que tava full no time dele, tá, pessoal? Só pra gente ter uma informação aí. Então, é isso, pessoal. É a dica que eu quero dar pra vocês. Procurem o Corsola lá pra testar essa estratégia. Eu vou testar no Safari também. Podem ter certeza. Mas, eu tô esperando juntar o Chiquit. Eu não sei se escrevi Corsola, mas... Eu tô esperando juntar o Chiquit, porque tem que ser uns 10 pra gente ter certeza. Aí, ó. Corsola tem Hustle. Então, quem quer testar a parada lá, captura um bichinho desse aqui, ó. Tem ele de boas aqui, assim, no... Né, no matinho, não. Ele tá na água. Ele é chatinho de vinho também. Porque, ó. Ele tá na água. Fica perto do centro do Pokémon, ó. Cidade de Palette. Então, vocês vão lá pra cidade de Palette. Pesca, né? Pra pegar ele. Aí, vocês fazem o teste. Aí, vai ser bem aqui que ele fica, ó. Eu vou até capturar um. Mais tarde, eu fico testando. Mas, eu vou juntar o Chiquit, porque pra gente testar qualquer coisa no Safari, tem que ser 10 Chiquit. Senão, não aparece, não. Os Pokémon garantidos é com 10 encontros. Então, eu vou juntar 10 Chiquit, igual a gente fez o teste da Milotic, pra gente ver se essa funciona. Aí, eu tô com 2. Daqui a pouco, junta 10. É bem rápido pra juntar. Mas, é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Não se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando dessa... Pera Moça Bolada que tá chegando aí. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.